Música Daê galera, tudo beleza? Aqui quem fala é o Pratis e sejam bem-vindos a mais um novo vídeo. Hoje eu estou aqui pessoal, mais uma vez no GTA Multiplayer, no servidor Cidade Vida Real e no vídeo de hoje eu vou estar pegando aí um novo emprego, isso porque eu já estou no nível 5 e eu quero mudar um pouco aí as coisas nos vídeos, não quero gravar só como petroleiro. Como eu disse, eu quero fazer uma série em diversas profissões que o servidor oferece, beleza? Bom, entrei aqui já na agência de empregos, onde está aqui o barra profis dentro desse checkpoint para escolher aí uma profissão nova para nós trabalhar. Bom, tem as classes de profissões aqui. A primeira profissão que eu peguei com vocês foi a de petroleiro e ela é da classe de transporte. Portanto, vamos estar pegando uma classe diferente dessa vez. Vamos ver o que a gente tem liberado até agora. Já que a gente é nível 5, vamos ver o que a gente liberou para nós aí. Bom, tem o emprego de caçador e o de pescadora. Me falaram que o de pescadora é bem interessante, então eu vou estar fazendo aí de pescadora. Vamos ver o que a gente tem que fazer daí. Você foi aceito no emprego de pescadora. Para iniciar os serviços, estiga o checkpoint em seu radar até a HQ da profissão. Beleza. Vamos sair aqui então da agência de empregos. Me buguei dentro de um cara aqui. Quero ver como é que eu vou sair agora. Aí, saí, amor. E tem uma bicicleta indo nos esperando. Ó, mano, que sorte que a gente deu, hein? Vamos roubar essa bike aqui então. E vamos até lá, o local do CP. Até a nossa HQ. Finalmente, chegamos em Bayside. O local onde estava demarcado no mapa o nosso checkpoint. Ih, olha só, mano. Os pescadores aqui são ostentação, hein? Tem um infernos aqui e um helicóptero até, mano. Porra. Cheguei até a HQ já quando vi aquele helicóptero ali. É uma profissão lucrativa, então. Chegando aqui, pessoal, eu tive que vir até em cima dessa maletinha e fazer aquele negócio básico, né? Editar o barra trabalho. Aí, abriu ali a opção pra mim editar o barra profissão pra ver os comandos da minha profissão. Bom, eu editei aqui o barra profissão agora e abriu o dialogozinho falando os semindes que eu tenho nessa profissão. Tem o barra pescar, que é pra lançar as redes no mar. Você poderá pescar quanto tempo quiser. Barra vender pesca pra gente vender nossas pescas. O local de venda é no Pier 69, em San Fierro. Barra Pier é pra ativar ou desativar a localização do Pier no radar. E esses outros negócios aí aqui é que nem na outra profissão, né? Cp1, CpOff pra desativar ou ativar o chateiro da profissão. E HQ ali também. Bom, vamos pegar aqui um desses barcos. Eu já vi que tem que ter carteira pra não tomar nível de procura. Só que foda-se, né, cara? Não deu tempo de eu fazer aí a carteira. Vamos mostrar pro cláudio pra polícia, então, por estar pescando ilegalmente, né? Por não ter uma carteira de motorista de barco. Uma carteira náutica, como tá escrito ali no chat. Bom, penso eu que não é só entrar no barco e digitar barra pescar. Eu achei que ia pra uma certa localização. Não apareceu nada no GPS, então eu vou meio que... Só pra esse cantinho aqui, ó. E tá acabando gasolina no nosso barco, cara. Como assim? Acabamos de pegar esse barco. Vamos pescar aqui, então. Barra pescar. Você lançou a rede em alto mar. Aguarde. Então é uma profissão que a gente tem que digitar um comando e esperar acontecer. Deve ter alguns segundos de duração, né? Tem que aguardar. Tá bom, vamos aguardar, então. Certo, quando eu terminar de pescar vai aparecer outra mensagem no chat. Ou não, né? Ou... Ah, apareceu ali, ó. Sua rede voltou com um atum com peso de 71 quilos. Eita, mas esse atum aí é pesado, hein, cara? Esse atum pesa mais do que eu, mano. Como é que pode isso? Somando no total de uma pesca. Vamos dar uma pescada louca aqui, então. Já pescamos um atum aí que é mais pesado do que o megalodon. O megalodon, pra quem não sabe, aí é um dos... Era, né? Um dos tubarões maiores do mundo aí. Chegava a ter, se não me engano, mais de 5 metros de comprimento. Pesava mais de 200 quilos. Então o bicho era louco, mano. Ó, pescamos outro ali. Uma sardinha dessa vez. E a sardinha também tá meio pesadinha, né, mano? Essa sardinha aí não tá em forma, não, mano. 33 quilos aí. Mesmo nadando todo dia, eu não consegui emagrecer, cara. Como é que pode isso? Nossa, esses pesos aí tão meio estranhos, cara. Claro que eu não sou pescador e não entendo essas coisas, mas... Sei lá. Um atum pesar 71 quilos é muita coisa pra um peixe, mano. Tá louco, o peixe pesa mais do que eu. Deixa até triste isso, cara. Tá louco. Ai, ai. Ó, pegamos uma traíra agora. Com peso de 28 quilos. Vamos ver se a gente consegue pescar e andar ao mesmo tempo com o barco. Porque deve ser uma coisa muito lucrativa. Assim eu posso ir até o pier. Onde tem que vender, né, as pescas aqui, as riscas que eu consigo. Enquanto eu pesco. Vamos ver se dá certo isso. Mas eu acho que não. Acho que a gente vai ficar paradão mesmo com o barco. Se estiver andando, não conta. Vamos ver, né. Você lançou a rede alto mar. Aguarde. Até então não apareceu nada. Ah, dá sim, ó. Dá pra andar com o barco e digital comando barra pescar. Já conseguimos quatro pescas. E eu tô me dirigindo aqui agora ao pier 69. Pra tá vendendo aí essas pesquinhas que eu consegui. Eu não sei quanto que cada um vai me dar. Espero que me dê uma quantia consideravelmente boa. E espero também que não acabe a gasolina até eu chegar no lugar que eu preciso chegar. Porque senão eu vou ficar boladão. E não tem quase ninguém na gente da profissão digitando aqui, né. Acho que não é todo mundo que trabalha como pescador. Não deve ser então uma... Uma profissão que dê lucro. Ó, a gente pescou um pacu. Esse pacu é safado. Ele tava fazendo 69 ali, ó. O peso dele é 69 quilos. Esse pacu é safadão, mano. Esse pacu... Fez um 69 com aquela traída lá que a gente pescou antes. Bom, estamos com cinco pescas já. Eu acho que aqui, ó, é o pier. Vamos ver aqui só pra garantir. Barra pier. É, aqui mesmo, ó pessoal. Apareceu a localização. Digitando de novo barra pier a gente desmarca, eu acho. É. Desabilitamos, desmarcamos então o local. E é aqui que a gente tem que vender a nossa pesca. Agora, em que local aqui a gente tem que vender? Vamos ver. Aqui, será? Aqui. Ah, olha só que legal. A gente pode vender a nossa caça aqui também. Vamos vender a nossa pesca aqui. Conseguimos cinco. Vai dar um dinheiro até aqui. Bom. Vender pesca. Ó, nesse meio tempo aí conseguimos 200 dólares com a nossa pesca. E eu acho que é isso daí então, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo aqui. No servidor Cidade Vida Real da empresa Los Cachorros Jogos Online. Se gostaram, por favor, não se esqueçam de deixar a avaliação de vocês. Deixem aquele joinha sedução. E adicionam também os vídeos favoritos pra ajudar aí na divulgação. E se caso ainda não for inscrito no canal, se inscreva no canal aí. Pra tá recebendo vídeos novos assim quando eu postar. Beleza? Ó, e tem um PA aqui que acabou de ser preso, eu acho, hein. Não, não. É, foi preso sim, ele matou um cara ali e foi preso. Já encontrei um monte de PA no servidor aqui. O PA Expert é apenas um dos alguns que eu encontrei aqui. Pena que agora, pra ficar baixando aqui, demorar demais pra localizar cada um que eu encontrei. Mas isso daí, pessoal. Se vocês começarem a jogar aqui no servidor, não se esqueçam de colocar então a tag aí. Colchetes PA, fecha colchetes, que é a tag do canal, tá? É a tag dos patriarcas aí. Todo mundo que é patriarca pode entrar nesse clã aí. Pra tá representando a patriarquia, beleza? Então é isso daí. Valeu, falou, até mais. Até o próximo vídeo e fui! Tchau, 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 tchau.